No que se refere ao tema cargos públicos e funções de confiança, disposto na lei Complementar nº 840 2011 Avos, julgue o item a seguir Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração pela autoridade Competente Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro Artigo 5º Os cargos em comissão, destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento São de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente